A seleção brasileira de break. Você conhece? Hoje eu vou mostrar pra vocês quem são os b-boys que vão representar o Brasil nas Olimpíadas. B-Boy Rato. O rato ocupa o terceiro lugar no ranking geral dos b-boys do Brasil. Ele possui um arsenal de movimentos muito bons, que vão desde criatividade até dificuldade. Mas o que mais se destaca nele, com certeza, em relação aos outros b-boys, é a facilidade com que ele tem musicalidade. Ele desenvolve isso muito bem nas entradas dele. B-Boy Leone. O b-boy Leone é o segundo colocado aí no ranking geral dos b-boys do Brasil. E a principal característica que faz com que ele seja fora da curva, ou seja, que ele seja diferenciado dos outros b-boys, é a criatividade e a originalidade dos seus movimentos. O cara inventa até power move. Quando você for ver ele numa batalha ou dançando normalmente, vai ser muito difícil você ver ele usando movimentos que todo mundo pode usar. Ele sempre vai criar alguma coisa e vai fazer alguma coisa diferente. Tome. Isso é senhora lá que não entrou. B-Boy Luan San. Luan ocupa o primeiro lugar no ranking de b-boys do Brasil, e ele conquistou isso vencendo o campeonato brasileiro. E ele é um b-boy bem completo, porque além de dançar muito bem, ele tem movimentos de extrema dificuldade. E algum desses movimentos só ele consegue fazer. Ele ficou muito conhecido pelo seu airchair e na versatilidade que ele tem em cima desse movimento. Quando a gente vê o Luan fazendo um airchair, a impressão que a gente tem é que ele consegue fazer o que ele quiser com isso. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e valeu.